Fala, galera! Tudo jóia? Desta vez, Petrobras PETR4. Na sua opinião, vale a pena ou não entrar nas ações da Petrobras neste finalzinho do mês de agosto? Emita a sua opinião e, aliás, se inscreva no canal Milhão. Aqui todo dia tem vídeo novo sobre ações e sobre empresas que negociam suas ações na Bolsa de Valores Brasileira, na B3. Desta vez aqui, Petrobras fazia sete dias que não postávamos vídeos sobre as ações preferenciais desta empresa e, oportunamente, vamos falar, sim, de Petrobras que, na semana passada, teve suas ações desvalorizando 9,4% com a história de queda do preço de commodities nos Estados Unidos, em Nova Iorque, que repercutiu nos ativos da empresa aqui no Brasil e não foi somente Petrobras que vivenciou essa história. Vale também vivenciou, na semana passada, esse momento ruim para seus negócios. A ação PETR4 fechou a semana a R$ 26,60 e a perda foi quase de 10% na semana. Iremos emitir a nossa opinião técnica, fique até o final, e, aliás, emita a sua opinião, tanto com relação a Petrobras quanto com relação às ações PETR4. Vamos para o vídeo, galera, do canal 1 milhão! Galera, mais um vídeo de análise técnica deste dia 22 de agosto no canal 1 milhão, desta vez, Petrobras, as ações preferenciais de Petrobras, de ticker PETR4. Sempre aqui analisamos as ações com objetivos de curto prazo e nós vamos colocar nesse vídeo aqui o nosso melhor entendimento sobre PETR4. Vejam que, do vídeo passado, de sete dias atrás para esse aqui, eu fiz uma limpeza de estratégia, não é? Tinha aqui, no passado, ombro-cabeça-ombro, agora tem aqui este fundo duplo que quase entre o vídeo da semana passada e esse vídeo aqui alcançou a plenitude do alvo técnico, que era de R$ 29,90, veio buscar uma máxima aqui no valor de R$ 29,61. Tenho certeza que a identificação desse fundo duplo ajudou muita gente, mas o fato é que agora eu vou fazer isso aqui, limpar, vou limpando também essa linha aqui, limpando essa e também limpando esta linha para nós ficarmos com uma análise bem atualizada de PETR4 para a semana do dia 23 de agosto. O que podemos prever de acordo com a teoria gráfica e técnica? Bom, PETR4, na minha opinião, começou a lateralizar no médio prazo, tá? Fez topos, fez fundos, agora topos e fundos de mesma altura, praticamente, né? E aqui, na quinta e na sexta-feira passada, enquanto muitos papéis montavam padrões conhecidos, PETR4 não montou é nada. Montou, na verdade, entre um vídeo e outro, um gap, né? Um gap de baixa que nós demarcamos por esse retângulo menor de cor azul, que vai de 27,63 a 28,24. Por que eu demarquei esse gap? Por que ele é importante, hein? Porque 28,24 passa a ser um alvo técnico e aqui, neste pequeno gap, tem 2,2% de lucro potencial esperando o amigo e a amiga que forem se posicionar na hora certa. Tem aqui 2,2% na mesa, é só pôr no bolso se tudo correr bem, é claro, né? Bom, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre alvos técnicos no viés de baixa e possibilidade de alvos técnicos no viés de alta. Via de regra, o retângulo é uma figura de continuidade, então, a maior parte dos retângulos formados, quando o preço vem de baixo para montá-lo, ele rompe para cima, tá? Será que ele vai romper para cima desta vez? Ou será que vai furar a estatística, hein? Bom, se for para cima, alvos técnicos, tomem nota. 31,28, 32,22, 32,89, 33,80. Fui buscar esses quatro alvos técnicos lá nos anos de 2008 e 2010, muito longe, 2008 e 2010. Bom, preço, então, lateralizado. Se escorregar para baixo aqui nesse viés terciário de baixa aqui, né? Acelerando para baixo, né? Ele vem buscar aqui 22,89 no seu possível viés de baixa. Então, no curto prazo, viés de baixa. No médio prazo, viés lateralizado. Nas ações Petri 4, PETR 4 de Petrobras, na nossa humilde e modesta opinião técnica. Vamos para indicadores técnicos, galera? Vamos sim, porque eles nos ajudam e muito na detecção aí de futura movimentação de preço. Na verdade, o que a gente quer é buscar sinais de entrada e de saída que ponham o principal objetivo do Canal Milhão no nosso bolso, que é o lucro no bolso, que é o que de fato importa. Se nada der certo com relação a estratégias técnicas, nós não vamos entrar em PETR 4. Entrar para perder dinheiro? Nem pensar, galera do Canal Milhão. Então, a gente fica de fora só olhando os outros perderem dinheiro, né? Vamos, então, para a OBV com muita calma nessa hora e momentum plotado na mesma tela do site investing.com nesta análise do dia 22 de agosto. Você tem Petrobras? Está no curto, médio ou longo prazo? Posta nos comentários que queremos saber e queremos principalmente saber a sua estratégia. Qual a sua estratégia? É de ponta vendida? De ponta comprada? Posta nos comentários. Vamos apreciar bastante. Eu tenho certeza que a comunidade do Canal Milhão vai apreciar bastante a sua opinião. Vamos, então, para a Momentum e vamos para a OBV. Olha que legal, meus amigos. Encontrei aqui uma divergência de alta entre topos de OBV e topo do preço dentro do retângulo, hein? Então, via de regra, poderíamos pensar numa valorização para as próximas semanas do preço das ações PETR 4. Mas o que aconteceu depois desse intervalo que foi do dia 1º de julho até 13 de agosto? Agora, a movimentação do OBV tem incongruência com a queda do preço, hein? Aqui embaixo nós temos o Momentum dizendo o seguinte. Galera, é bom se manter fora de PETR 4. Não tem qualquer esboço de sinal de entrada na mínima desse retângulo aqui por ele, hein? Lembrando que aqui não montou o padrão de reversão de tendência. O viés terciário aqui é de baixa, tá? Lembrando esse comentário que eu fiz na parte anterior do vídeo. Então, por aqui, pelo Momentum de 10 períodos sem sinal de entrada em Petrobras em PETR 4 no curto prazo. Agora nós vamos para IFR e estocástico. E aí, meu amigo e minha amiga, na sua opinião, vale a pena entrar em PETR 4? Qual a sua opinião? Aproveite e já poste nos comentários enquanto nós vamos continuando a nossa análise técnica das ações de Petrobras PETR 4, hein? Esta aqui é a preferencial de Petrobras. IFR muito na dele, neutro na porção intermediária, não tem comentário aqui sobre ele, mas aqui no indicador estocástico ele está quase chegando aqui na região de sobrevenda. Se ele tocar aqui na porção de 20, será dado um sinal de entrada em PETR 4, congruente aí com a mínima do retângulo de cor amarela, que era tudo que a gente precisava, não é mesmo? Veja aqui, pode acontecer que ele não toque e suba e continua neutro, tá? Que ele toque e mande sinal de entrada, beleza? Ou que ele venha para a região de sobrevenda, fique um pouco aqui, vai ter que esperar daí o seu sinal na hora que sair, com a linha vermelha rompendo de baixo para cima o limite do 20, que aí sim será dado um sinal de entrada com o nosso primeiro alvo técnico em 28 e 24 e o nosso segundo alvo técnico nas máximas aqui do retângulo de cor amarela 29 e 69 centavos ou aos seus arredores, então já tem drive aí de decisão para entrada ou não em PETR 4. Você concorda com essa estratégia? Meu amigo e minha amiga do canal Milhão, se não concorda, põe aí nos comentários a sua estratégia em PETR 4. Ou será que você vai ficar de fora? Também é uma estratégia ficar de fora, não é? Um abraço, boa sorte a todos, na semana que vem tem mais Petrobras PETR 4. Até a próxima, tchau! 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 Tchau!